Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges, vamos continuar falando da obra Como Mentir com Estatísticas. No capítulo 4, que é denominado como Muito Barulho por Praticamente Nada, o Daryl Huff, ele tira um espacinho do livro para dar a opinião dele sobre um determinado assunto, que é a questão de QI das pessoas. Ele diz que isso é uma perca de tempo, que números Ah, o meu QI é tanto e tal, não define nada, não define se a pessoa é mais inteligente ou se a outra pessoa é mais estúpida, isso não tem nada a ver. Ele diz que é uma denominação superficial e que as pessoas não são resumidas em números. Pessoas são pessoas e inteligências são inteligências. Existem diversos tipos de inteligência. Então, eu não posso dizer que eu sou mais inteligente que você por eu entender, sei lá, eu sou estudante de jornalismo, mas isso não quer dizer nada que eu sei mais que você sobre notícia ou que eu até sou mais inteligente que você porque eu estou me especializando num campo, porque tem muita coisa que eu não sei e da mesma forma que tem muita coisa que você não sabe e até aí está tudo bem, mas eu não vou medir que eu sou uma pessoa melhor que você por conta disso. E é isso que o autor diz, que um número, um número de QI não define nada sobre ninguém. Bom, pessoal, a gente termina o capítulo 4 por aqui. Te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.